Mais uma vez aqui no município de São Sebastião do Muzero, agora na Câmara Municipal, na sede da Câmara, que é ao meu lado, está o presidente da atual mesa de leitura, que é o vereador Chico Mariano, como é conhecido e chamado carinhosamente. Chico, a gente já conversava antes do início dessa entrevista a respeito das dificuldades que são grandes, mas mesmo assim a atual mesa de leitura conseguiu melhorar a área física aqui do prédio, com reformas, com pinturas, enfim. Como você comenta esse avanço, apesar dessa crise que estamos vivenciando? Com muito trabalho, com muita economia, mas conseguimos fazer uma grande reforma na casa, que estava precisando ser feita, está aí para todo mundo que quiser ver, observar, está aí. Agora, isso vai ser muita economia, com muita luta, com muitos sacrifícios, com muita dedicação e com muito amor. Muito bem, Chico. Nós estivemos também em outra oportunidade com o prefeito constitucional, o prefeito Chico, e ele falava também sobre muitas dificuldades. De que forma você avalia a atual administração? Você que é um legítimo representante do povo. O prefeito Chico Neve é um prefeito muito transparente, um prefeito que trabalha pelo município, pelo povo, respeitando a população, respeitando a todos. Um prefeito que deu um não à perseguição, àquele governo que era um governo atravancado, hoje é um governo com a cabeça levantada, nós acabamos um governo que trabalha para o povo e em prol do povo do nosso município. Chico Mariano, você que já tem vários mandatos, já tem sete legislaturas, quer dizer, já passou pelo aval, pelo crivo do julgamento popular. Portanto, que pedido que você faz ao governador Ricardo Coutinho, para que ele traga mais benefícios, para que ele envie mais ações do governo aqui para São Sebastião, do museu? Chico Mariano, nós tivemos a felicidade de apoiar, votar no governador Ricardo Coutinho e ganhamos a maior obra que podemos dizer nos últimos tempos, a estrada que liga Zabelê, a São Sebastião do Guzeiro, São Sebastião do Guzeiro, a cidade vizinha, servando de onde nós tivemos a oportunidade e a felicidade de ver o governador Ricardo Coutinho assinar 205 quilômetros de estrada, pegando Zabelê e a Cabaceira, na Paraíba. Agora, nós temos um trechozinho de 18 quilômetros que liga São Sebastião do Guzeiro ao distrito de Pernambuco, em conjunto, que é estrada de terra. E nós temos conhecimento, nós tivemos o governador Ricardo Coutinho, na cidade do Monteiro, onde ele estava entregando uma ambulância e comentava sobre esse assunto. e essa obra não já começou, e nós temos que admitir, aceitar, uma seca que nós estamos passando aí, não, problema da obra, senão já teria dado início a obra de 18 quilômetros que liga o estado da Paraíba com o estado de Pernambuco.